e a fita você é louco família de feijão no bicho tá ligado vamos lá essa daqui já ficou mais mais fica do que a segunda do que a terceira do que a primeira tá ligado tô brincando mas cada uma tá ficando mais quando que a outra tá ligado essa aqui mano ele falou tá ligado que viajou para Cancún tá ligado e o que te lembro que era né com Cancún no México tá ligado em Dubai mano cara diferenciado ele com a coroa dele tá ligado passar naquela visão foda ele é maravilhoso de você ouvir mano tá correto se você tá vendo esse rato foda ouve a faixa do álbum do Kevin fecha os olhos só ouve com o fone e aumenta mano a energia tá ligado muito foda mano muito foda de você ouvir eu tô aqui no meu quarto mano só ouvir assim tá ligado e tipo parece que ele tá ligado a família tá começando mais um vídeo do moleque mais foda de São Paulo mano se você me conhece já curtiu comenta inscreva no canal porque meu canal tá crescendo bastante tem pessoas a passar por cima de ninguém e se você tem um sonho nunca desistir apenas começa acredita porque o dia vai chegar o dia agora a gente começa a passando motivação sempre tá ligado e sempre agradecer a Deus porque ele tem inspiração tá ligado mano rapaziada eu tô gravando todas as faixas do álbum do Kevin com essa daqui já corta a faixa em se se inscreve mesmo a fita e de feijão tá ligado mpc para o react foda se você gostou já curte e comenta porque hoje o moleque mais foda vai gravar o react do Kevin aí 7 faixas faz eu e Deus passando motivação sempre o cara logo dia feijão que tá gravando feijão E é seja uma fonte de prazer seja uma pessoa importante valores nas coisas que tem a vê e simples a vida é irrelevante o meu caminho que vou escrever o meu destino é ser gigante No Vila Red eu fui nascer, cresce mais uma estrela brilhante No J droga eu fui vender, no J eu virei traficante No J eu vi gente morrer, no J sai minhas imagens, fuck E a polícia eu mando se foder, a mídia eu jogo pra bem longe Se um dia eu já passei sede, vários dias eu já passei fome Então não me julga porque eu vi de uma conta da favela Morro por ali, não pago papo pra ninguém A sua postura é criticada, se julgar eu não sou filho da puta Puta com um bocado de cem Assista da rua, quando eu atirar cê pula vacina na minha quebada Isso que é foda, né man? Acorda essa mula, quem que vai levar? A culpa vai levar, bateira do ombro e até o micro-bass Eu não uso isso, eu só uso o Jordan 1 2020 a vitória chegou, gata vamo pra Cancun Favela Tic, mandando salve pra Sul Zona Norte, Zona Leste, Oeste, nós é tudo mesmo, é a fita Tudo mesmo, é a fita Nós é tudo mesmo, é a fita Nós é tudo mesmo, é a fita 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 Mesma fita, cê é louco, família Dizem feijão no bicho, tá ligado? Vamos lá Essa daqui já ficou mais pica do que a segunda, do que a terceira, do que a primeira, tá ligado? Tô brincando, mas cada uma tá ficando mais foda que a outra, tá ligado? Essa aqui, mano, ele falou, tá ligado, que viajou pra Cancun, tá ligado? E o que te lembro que era com Cancun, no México, tá ligado? Em Dubai, mano, certo? O cara diferenciado, ele com a coroa dele, tá ligado? Passando aquela visão foda, ele é maravilhoso de você ouvir, mano. Tá correto, se você tá vendo esse react foda, ouve a parte do álbum do Kevin, fecha os olhos, só ouve com pano em bluetooth, mano. O fone, e aumenta, mano. A energia, tá ligado? Muito foda, mano. Muito foda de você ouvir. Eu tô aqui no meu quarto, mano. Só ouvindo assim, tá ligado? E tipo, parece que ele tá ligado, tá ligado? Família, brincalhão. Vai pra cá, tá ligado? Cê é louco. E... Toda essa parte dele, ele transmite uma energia maravilhosa. Parece que é, tá, mano? A nunca desistir e sempre acreditar em você, entendeu? Se você tem um sonho nessa vida, você tem que acreditar, lutar, persistir, entendeu? Porque... Meu sonho é crescente, tá ligado? No YouTube, no react, passando motivação, sempre agradecendo a Deus. Eu gravo os vídeos no meu quarto, não tem muita qualidade, não tem muita iluminação. Mas mesmo assim, eu vou lá, gravo do meu melhor, tá ligado, família? Porque tudo começa de baixo, entendeu? Ninguém começa a estar do topo, estouraram, voando alto. E é isso aí, mano. Eu tô continuando com essa parte de novo do Kevin. Já gravei quatro partes, vamos pra cinco, tá ligado? E se você tem um sonho nessa vida, nunca desista, apenas começa a acreditar, porque um dia vai chegar o dia. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E minha força de vontade é lutar, acreditar, persistir. Tamo junto, temos esse Kevin novamente. Tamo junto, tem. Tchau.